Conforme o representante da Rota do Oeste, a obra de duplicação da BR-163 do posto Trevão à cervejaria Petrópolis deve ser retomada no início de fevereiro. Por conta dessa discussão com a prefeitura de qual seria o melhor projeto para realizar essa obra, nós tivemos que interromper ela naquele período e com a anuência da prefeitura ainda em dezembro, então agora essa bola está com a concessionária, a concessionária está realizando a remobilização da empresa e a empresa precisa de um tempo para fazer a contratação, fazendo aqueles últimos ajustes nos projetos e tão logo as chuvas deem uma diminuída a gente já reinicia essa obra e aí tem um prazo de aproximadamente seis meses para a conclusão. O projeto autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres prevê a duplicação de quase 2 quilômetros e 300 metros, além da construção de vias marginais, retornos e uma remodelação do Trevão. A obra tem um custo estimado em 35 milhões de reais e que serão custeados com recursos da concessionária Rota do Oeste, empresa que administra a rodovia federal. No final do ano passado os trabalhos começaram, mas logo foram paralisados, as máquinas foram retiradas do canteiro de obras. Conforme o prefeito de Rondonópolis, o impasse era quanto a construção de passarelas. Segundo o Zé do Pátio, a ANTT vai realizar esse projeto. Nós tivemos em Brasília com o senador Wellington e lá a ANTT fez um compromisso conosco de que faria duas passarelas esse ano e a Rota Oeste está aqui hoje justamente para comunicar que vai fazer as duas passarelas. E eu vou consultar a comunidade, os vereadores, sobre os dois locais melhores onde serão feitas as duas passarelas, até porque precisa de mais passarelas. Outra novidade na obra é a construção de mais uma rotatória que dará acesso a todo o distrito industrial. Nós tivemos algumas discussões com a prefeitura e com a ANTT que trouxeram alguns ajustes nessa obra. Um deles, talvez o principal deles, seja a inclusão de um novo retorno, um pouco mais à frente, que acaba sendo um movimento a mais para quem utiliza a rodovia de um ou de outro lado. Em uma segunda etapa será construído um viaduto. Esse futuro viaduto me preocupa, porque para fazer um viaduto de envergadura terá que desapropriar ou uma parte do trevão ou um espaço do exército, porque realmente é um viaduto que terá que ter manobras de bitrem, carretas e tem que ser um viaduto de grande envergadura.